Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Cozinha Amiga. Eu sou a Lê Peruzzi e hoje eu vim trazer para você aquela solução. Sabe aquele dia que você não tem sobremesa e que você precisa de uma muito rápido? Hoje eu vou ensinar você a fazer um mousse tão gostoso, tão saboroso que derrete na boca. Esse mousse, ele é assim, aquele mousse perfeito para qualquer hora. Obviamente, além dele, eu vou ter que trazer também uma outra coisinha diferente. É uma torta mousse também, hoje é o dia do mousse. E obviamente, um dos meus ingredientes preferidos, o doce de leite com nozes. Então acho que esse sabor vai te surpreender e como é rápido e fácil de fazer. Então fica comigo que essa receita aqui está sensacional, gente. E olá de volta! Como eu disse para vocês, a receita de hoje é muito especial porque além de deliciosa, gostosa, é surpreendentemente rápida de fazer. Como eu disse para vocês, serão duas receitas. Um é um mousse zupe-zupe-vapte-vupte, enfim, a expressão que você conhecer para um mousse muito rápido. E a outra receita é o que a gente vai começar, é a nossa torta mousse de doce de leite. Só que as nozes eu fiz uma surpresinha. Vai ser um caramelo toffee, daqueles de comer assim, ajoelhado, de tão delicioso que ele é. E para começar toda essa maravilha, a gente vai começar com a base da nossa torta. Você consegue fazer no liquidificador, você consegue fazer também na batedeira. Mas hoje eu vou fazer aqui no bowl para mostrar que ele é muito simples mesmo de fazer. Então a gente começa pelos ovos. E lembrando que essa quantidade é uma quantidade para uma determinada receita, uma forma. É uma receita. Então aqui eu tenho os ovos. Já vou colocar também o açúcar. E aqui a gente só vai mexer para poder homogenizar. O que é homogenizar? Só para misturar tudo bem bonitinho. Não precisa agregar aquele ar todo. Lembrando, isso daqui não é um pão de ló. Então aqui eu só vou tirar tudo que tiver de ovo, de partícula de ovo. Toda chique hoje. Tudo que tiver de ovo, que eu consiga ver, eu mexo. Se eu não tiver mais vendo nada, agora já está bem lisinho. Já é uma coisa só. Não tem mais nenhum pedacinho de ovo separado. Agora está super bonitinho. Estando nesse ponto, a gente vai colocar a farinha de trigo. Aqui eu vou colocar primeiro a metade. Vou dar aquela mexidinha. E depois, por último, só para misturar mesmo. Vou colocar a outra metade. Se você estiver fazendo no liquidificador, pode colocar a farinha inteira. Mas tem que bater antes o ovo com o açúcar. Essa massa não vai fermento mesmo, tá? Então o que vai ajudar ela a ficar fofinha, vão ser os próprios ovos. E aqui já está pronta. Olha isso, gente. Que massa bonita que fica. Super prática. E o melhor de tudo, você consegue usar ela de base para qualquer torta mousse. Então aqui eu vou pegar uma forma. Essa daqui é uma forma de fundo removível, tá? Que é esse fundo que você consegue levantar. Eu acho muito mais prático quando a gente trabalha com esse tipo de forma. Porque é um jeito mais fácil de você ter certeza absoluta que seu bolo não vai grudar. E aqui, ela é de 22 centímetros. Então se na sua casa você tiver uma forma de 22 centímetros, essa é a receita para você. Aqui a gente vai despejar. E vocês vão ver que vai ficar certinho, cobrindo apenas o fundo da forma. Porque afinal de contas, como o nome diz, ela é uma base, tá? Ele não é um bolo inteiro. Então aqui, olha só que bonitinho que fica. Mais ou menos um dedinho de altura. Um dedinho pequeno, tá, gente? Meu dedo, ele é um foge do padrão. Tem que ser um dedinho bonitinho, tá? E aqui eu vou colocar para assar. Esse forno, ele já está pré-aquecido a 160 graus. Ele vai ficar aqui durante 10 minutinhos só. Enquanto isso, a gente vai fazer o nosso mousse. Porque afinal de contas, a gente está fazendo a base. Agora a gente vai fazer o mousse mesmo. Agora, para o nosso mousse, a gente vai ter que usar o nosso queridinho liquidificador. Porque eu acho que esse mousse fica naquela textura perfeita se a gente usa liquidificador. Mas se você não tiver o liquidificador, a gente tem uma solução e eu já já vou te explicar qual é. Antes, na hora certa eu te explico, vamos dizer assim. Então aqui, a gente vai colocar o leite condensado junto com o doce de leite. Aqui, opa, vou usar a mesma espátula, né? Então aqui eu vou colocar esses dois ingredientes. Olha só. Doce de leite, por favor, gente. Usem doce de leite de verdade. Não vamos usar pasta de doce de leite. Então aqui temos dois ingredientes. Leite condensado e doce de leite. Agora a gente vai bater tudo isso até ficar bem homogêneo. Tá bom? Agora a gente vai adicionar o creme chantilly. Esse daqui pode ser o creme chantilly de caixinha ou pode ser o creme de leite fresco. Não tem problema nenhum ser um ou outro, tá? Mas tem que ser creme de leite fresco se você for usar. Ou bate chantilly, que é aquele que não fica na geladeira. O creme de leite fresco, geladeira. O bate chantilly, fora da geladeira. Um dos dois. Coloquei aqui, vou misturar. Então aqui a gente bateu por mais ou menos, gente. Tem que bater de oito a dez minutinhos. Até você ver que o chantilly já tá começando a fazer efeito, entre aspas. Porque o mousse nada mais é do que um creme que a gente faz aerado. Por isso que ele é um mousse. Então aqui, olha só como ele tá cheio de bolinha. Olha que delícia. E a consistência dele já tá bem mais cremosa. Tá? Agora a gente não pode esquecer, como é uma torta mousse, da nossa protagonista, tá? Que é o que vai fazer tudo isso daqui virar aquele creme delicioso. Então eu mostrei pra vocês a textura. E agora a gente vai entrar com a nossa gelatina já hidratada. Pra isso... Ó, ela entra até assim, ó. Tipo super heroína. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? A gente nem se viu assim, ó. Oi, tudo bem? Gente, vou contar, não sei lá. Ela falou, não conte. Mas eu vou contar só porque ela falou pra eu não contar. Eu falei. Vocês tão vendo aí essa torta mousse? Esses quadradinhos? Vocês vão ver que tem uns que tão bem pequenininhos. Esses pequenininhos, teve gente que comeu metade, entendeu? Hoje eu comei. Aí a gente comeu. Eu adianto. Comeu mesmo, gente. Gente, que delícia. Façam mesmo. Uma delícia. A Sandrinha amou, amou, amou. E hoje, obviamente, a gente teve que fazer essa receita porque também é uma receita especial que pode substituir, de repente, um bolo de aniversário. Lógico. De repente, não. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Quem que faz aniversário hoje? Nossa, nossa. É a Francine, gente. Parabéns, Fran. Um super beijo pra você. Um coraçãozinho pra você. Um coraçãozinho pra você. E um parabéns também. Parabéns. Que é uma ótima opção também, né? Pra um aniversário. Pra fugir do tradicional, um bolo, né? Quando você terminar de fazer o complemento da... O complemento. É. Aí pronto. Aí pronto. Tá perfeito. Então a gente vai continuar com essa receita. Vai chamar a pessoa nossa. Senão a Fran vai brigar com a gente. É aniversário dela, mas ela briga, viu? Então aqui a gente vai colocar todo o liquidificador. Tem essa tampinha, tá? Eu vou ligar ele com a tampinha, depois eu vou tirar. E vou colocar a gelatina hidratada. Ela hidratada, ela fica líquida, tá? Então a gente vai só colocar água e colocar no micro-ondas. Tá vendo? Ela fica líquida. Então é nesse ponto aqui que a gente vai colocar. Ligou, tirou a tampinha, colocou a gelatina. Então aqui temos o nosso mousse delicioso, né? Essa é a pouquinho, né? Vou pegar. Aqui, gente, eu já tenho a massa assada. Obviamente, a gente não consegue esperar o tempo pra ela assar e esfriar, porque tem que tá fria. Então aqui eu usei um desmoldante. Ela solta super facinho. E olha como ela fica linda, úmida e, gente, super fofinha. E ela é flexível, tá? Então se você colocar, fazer um bolo de rolo, de repente mais grossinho, rocambole, usa essa massa que ela é muito, muito, muito boa. Versátil. E ela não fica esfarelando, sabe? Eu acho que numa torta mousse esse é o segredo. Por isso que não pode ser um pão de ló nesse caso. Sandrinha, eu vou pedir pra você um pratinho, que caiba essa... Pode ser esse rosa bonitinho? Bonitinho também, né? Aqui eu disse pra vocês que eu tô usando uma forma de fundo removível. Então todo cuidado aqui é necessário. Então eu vou colocar em cima de um pratinho, mas você pode colocar numa assadeira. Ou se você não tiver usando uma forma de fundo removível, não tem problema. Você faz isso tranquilamente que não vai vazar. E aqui a gente só vai despejar. E olha só a tristeza. Nossa. Olha essas bolinhas de ar. Como eu disse pra vocês, essa daqui é uma receita que vai dar certinho numa forma de 22 centímetros. E eu vou colocar... Você põe pra mim, Sandrinha? Por favor. A Sandrinha vai colocar na geladeira. Vai ficar gelando, gente, por mais ou menos umas duas horinhas. Até firmar bem. Bem mesmo. Mas fica lindo, né? Mas fica lindo. E olha o cheiro, que delícia. Nossa. Ela vai pôr na geladeira. Enquanto isso, a gente vai fazer o nosso caramelo toffee. O caramelo toffee, gente, nada mais é do que um caramelo, onde a gente acrescenta gordura. Normalmente creme de leite, manteiga, às vezes os dois. Então ele é um caramelo. Aquele que a gente vê que quebra, ou aquele caramelo de bala mesmo, que é mais durinho. Só que esse daqui, ele é aquele que parece um creminho, de tão gostoso que ele é. E a gente vai fazer meio que um caramelo pra linê toffee, porque a gente vai usar as nozes. Pra isso, eu vou ligar o fogo. Já vou colocar o açúcar. E aqui a gente tem um segredinho. Eu vou pegar... Pega um pouquinho da aguinha, Sandrinha, por favor. Se você tem medo de fazer caramelo, falar... Ai, Ale, mas eu não consigo fazer caramelo, sempre queima. Eu vou te ensinar uma dica, muito legal. Aqui a gente vai pegar... Eu tô usando, gente, coisa assim de três colherinhas de sopa. Muito pouquinho mesmo. O suficiente, ó. Só pra cobrir mais ou menos metade do fundo. Se você coloca muita água, primeiro que vai demorar demais o seu caramelo. Segundo, a água vai fazer o seu caramelo ficar puxa. Às vezes é o que você quer, mas não é o caso aqui. Então não pode colocar muita água pra esse açúcar não ficar muito cozido por muito tempo. É o overcooked. Não pode. Então o que a gente vai fazer? Vai dar aquela mexidinha. Tá vendo que ele já vira uma pastinha? Aqui, ó. A gente já misturou. E olha só como aquela quantidade de água, bem pouquinha, já é suficiente. Aqui é o seguinte. A gente vai colocar no fogo alto. Começou a ficar aquele caramelo bonitão, marrom, a gente vai acrescentar as nossas nozes. E aí sim a gente vai pra próxima etapa. Então a gente tem que esperar ficar aquele caramelo bonitão aqui. Aqui, dá uma olhada. Que interessante que é o preparo do caramelo toffee. Quando você estiver fazendo na sua casa, não se assusta porque ele é assim mesmo. Aqui em cima, vocês estão vendo que aqui tem tipo uma película de açúcar. Essa película, agora eu vou desligar porque já chegou na cor que eu quero. Essa película nada mais é do que açúcar. Então ele vai dissolver. Só que se eu deixar ele aqui, ele vai... Olha que cor bonita que ele tá, gente. Se você quiser, você pode deixar ele mais escurinho também. Que fica bem mais gostoso. Só que lembra. Quanto mais clarinho, mais docinho. Quanto mais escuro, mais amargor. Então aqui, o que eu fiz? Chegou nessa cor bonita. Você consegue ver a cor quando você tira essa espuma e vê o fundo da panela. Tá? Então essa daqui é a cor que ele vai ficar. Tipo o caramelo do pudim. Vamos dizer assim. Desliguei o fogo. Vai deixar ele no calor residual. Aqui eu tenho as nozes. O que a gente pode fazer com as nozes? Entrar com elas picadinhas. Ou então com elas inteiras mesmo. Aqui eu não vou picar. Eu só vou quebrar mesmo. Olha só. E a gente joga sem medo. Se você estiver fazendo uma quantidade grande, cuidado pra não espirrar em você. Porque afinal de contas, assim, queimadura de caramelo, acho que é a pior que tem, gente. Nossa senhora, Sandrinha. Nossa senhora. Surgiu. Falou de queimadura. Essa daí já tá aqui, ó. Nossa senhora. E ficou bonito, né? Fica bonito. Eu amo essa cor. Se vocês olharem bem ali na mesa, eu deixei um caramelo bem escuro, porque eu amo caramelo que tem aquele gostinho que quebra o doce. Porque a gente já tá fazendo uma torta mousse de doce de leite, que já é doce. Então, olha aqui que linda que ficou essa cor. Isso daqui, gente, já seria um pralinê. O que que é um pralinê? Nada mais do que isso. A gente jogaria em um papel manteiga untado, esperaria esfriar e quebraria ele, tipo um pé de moleque. Só que como é um caramelo toffee, a gente vai usar o creme de leite. Eu coloquei uma caixinha pra vocês nessa receita. Isso é se você quer um caramelo, mais assim líquido mesmo, mais uma calda. Agora, se você quer ele pra comer meio que de colher, a gente vai colocando aos pouquinhos. Eu já tô até salivando porque eu amo. E cuidado, que essa parte aqui pode espirrar um pouquinho. Então, ou usa uma luva ou uma manga comprida, mas a gente que é chefe, a gente já tá acostumada, gente. A gente não sente mais nada. Então, aqui a gente coloca e agora a gente dá aquela mexidinha. Ah, Leia, eu quero mais líquido. Tudo bem, a gente vai usar a caixinha inteira. Mas vai adicionando aos pouquinhos. Porque lembra, gente, caramelo é assim, ele fica quente, ele fica fluido. Assim que ele esfria, você já vai ter uma outra consistência, tá? Ele vai engrossar. Então, aqui eu vou deixar um caramelo, mais caldinha mesmo. Assim que ele esfriar, ele vai virar uma calda. E eu vou deixar esse daqui esfriando pra vocês verem como vai ficar. Então, aqui a gente mistura. E eu já vou transferir pra um bolzinho. Esse daqui é um bol de vidro, mas lembrando que tem que ser um bol de vidro temperado. Normalmente, todos são, mas dá aquela garantida pra não estourar. Então, aqui, olha só que lindo que fica, gente. Fica muito, muito, muito gostoso. E lembrando que ele vai engrossar. Ele esfria, ele engrossa. Se você tá na dúvida do ponto que você quer, você vai pegar uma colherinha, coloca numa tigela e coloca na geladeira. Esfriou, vai ser o ponto que vai ficar. Aí, pronto, você não vai ter mais erro, não vai ter mais problema de será que eu deixei muito mole, será que eu deixei muito duro? Se bem que quando tá durinho, você coloca um pouco mais de creme de leite e ele já dá aquela, né, aquela sensação de caldinha. Então, aqui eu vou deixar esse aqui esfriando. E a gente vai pro nosso mousse, chamado de Vaptivupti, ou... Como é que é o nome, Sandrinha? Zupi-zupi. Zupi-zupi, olha só, então. A Sandrinha falou, por que você deu nome de Vaptivupti e não de Zupi-zupi? Eu falei, gente, qualquer expressão que vocês conheçam como mousse rápida é essa que você vai usar. Então, agora a gente vai pra ele, pra vocês verem como fica bonito e como fica gostoso e rápido de fazer. Uma delícia. Agora, pro nosso mousse, Zupi-zupi, Vaptivupti, enfim, ligeirinho, o nome que você quiser dar pra ser um mousse bem rápido, é esse que a gente vai usar. A gente vai começar, vocês viram que a base é mais ou menos a mesma, só que pra esse mousse tem que ser aquele de caixinha, porque ele não vai nenhum tipo de gelatina. Então, não pode ser o creme de leite fresco, tá? Tem que ser aquele que a gente encontra em casa de confeitaria, encontra até mesmo no mercado. Então, tem várias marcas que você consegue encontrar, tem que ser um bate-chantiri e ele não fica na geladeira. Às vezes ele fica na geladeira pra já acelerar o processo, mas normalmente não. Então, aqui eu coloquei o leite condensado, vou colocar o doce de leite, olha que bonito, gente, ele até fica aqui. Doce de leite é gostoso, né? Bonito de ver. É tipo chocolate, mas meu chocolate ainda tá em primeiro lugar, nos meus preferidos. E a gente vai colocar também o bate-creme de leite. Opa! Bate-chantiri, gente, não é o creme de leite. O bate-chantiri. A gente vai misturar tudo isso daqui, até começar a formar um creme bonito, e só por último, a gente vai acrescentar as nossas nozes. Pode ser inteira mesmo, porque com o próprio movimento da batedeira, ela vai quebrar sozinha. Gente, olha a textura que fica esse mousse. É incrível, olha isso. Ele fica numa textura muito bonita. Lembrando, se você usar o creme de leite fresco, não vai ficar nessa textura, porque o creme de leite fresco, ele não aguenta. Então, você vai ter que manter ele na joadeira, e mesmo assim, depois de um tempinho, vai dar aquela... Não vai ficar legal. Então, tem que ser esse daqui mesmo. Ou não matou pé, é sempre. E aqui, gente, se você fala, Ah, é a Lê, mas eu não tenho nozes. Nossa, nozes tá muito caro. Não é época do Natal, de repente. Não sei. Eu tenho a solução perfeita pra você. Olha só essa dica, amiga. Para fazer uma mousse crocante, adicione farofa para sorvete no lugar das nozes. Então, olha só que legal. Sabe aquela farofa que normalmente é castanha de caju? Ou, sei lá, qualquer outra castanha que tiver? Você coloca que vai ficar delicioso. E é uma opção, obviamente, econômica e bem gostosa também, viu? Vou contar pra vocês. Fica muito bom. Aqui eu vou colocar... Olha a textura desse mousse, gente. Nossa, é muito gostoso. Mas essa firmeza se dá ao bate chantilly. Não pode ser creme de leite fresco, gente. Senão ele não firma. Aqui, olha só. Eu vou colocar na geladeira. Olha que bonito. Vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar na geladeira, gente, por mais ou menos... Pode ser 20, 30 minutinhos. Não é tanto tempo que nem o primeiro, porque o primeiro vai gelatina. Então eu vou colocar na geladeira. E a gente já vai servir essa delícia pra vocês verem como é que ele fica por dentro depois de frio. Gente, e olha só que delícia de prato. Que sobremesa bonita, né, gente? Olha isso. Tem que ser bonito também de olhar. Tem que ser bonito de comer. Tem que ser bonito de tudo quanto é jeito. Se você quer vir aqui tirar a prova pra vir experimentar e falar poxa, Lê, gostei. Ou então, ah, Lê, faz uma dessa vez. Faz uma de maracujá. Faz uma de chocolate. Não sei. Você pode vir aqui. É muito fácil, gente. É só ir no Instagram do Cozinha Amiga. Mandar um direct com o seu nome e seu telefone e falar que você quer vir participar e vir comer aqui. O que eles vão fazer? Vão te ligar e vão falar, olha, você consegue vir no dia tal? Consigo. Então você vem, assiste a gravação e ainda come um monte de coisa. Você acha isso aqui da mesa, ó, gente? A gente devora tudo isso. E hoje, quem tá aqui comigo é a Flávia e vai ser a felizarda de comer um monte de mousse maravilhosa. Tudo bem? Oi. Que alegria te ver. A gente já te conhece, né? A gente já te conhece. Pode ficar à vontade. Muito obrigada. A gente se encontrou numa feira maravilhosa, né? De confeitaria. Que, obviamente, gente, a gente faz o quê? A gente vai em feira de confeitaria. A gente se encanta com tudo que você faz, né? Ah, mas você também faz um monte de coisa deliciosa, não vem, não. E me conta, Flávia. Bom, eu já sei o que você faz. Eu acho legal você contar agora pro pessoal o que você faz. Ah, eu trabalho com confeitaria já há alguns anos e eu me encantei por esse mundo doce, né? Eu falo que a gente vive no mundo doce. É muito gostoso poder alegrar a vida das pessoas com tantos delícias. É gostoso, né? É bom demais. Eu acho que a coisa mais legal quando a gente faz um bolo, faz um mousse, uma torta, qualquer coisa, é você oferecer pra pessoa e a pessoa gostar e falar, poxa, você aliviou uma tensão que eu tava sentindo num dia, de repente, ou você tá num dia ruim, você come um doce, você fala, poxa, era isso que eu tava precisando. Então você também alegra as pessoas, as confortas. Eu acho que a gente consegue fazer isso, né? Através da comida, através principalmente de doce que tem o açúcar, né? E aí já ajuda também. É muito bom. E essa sobremesa parece ser maravilhosa, né? É, eu tô salivando aqui, menina, você não tem noção. Mas acho que a gente tá falando muito e a gente não tá comendo muito. Estamos falando muito. Por que minha boca não está cheia de mousse? Vamos lá, bora encher. Você vai começar por qual? Ah, esse toffee aqui. O toffee, então a gente vai começar pelo toffee. Olha isso. Gente, a consistência dele. É bom, né? Gente, é muito bom. Maravilhoso. Esse, esse... Vou falar uma coisa aqui pro pessoal. Essa daqui é aquele tipo de sobremesa que acaba a gravação, junta todo mundo, porque aqui fica um monte de gente. Se você se inscrever e vier aqui no Cozinha Amiga, você vai ver. Fica um monte de gente, né, Flávia? No final da gravação, todo mundo come. Porque, gente, ó, sério, não dá pra denegar. E a família em casa, né? Família em casa, todo mundo. Ai, só a gente. Agora vamos provar o outro, o Vapti Gopti. Olha. Olha a textura disso. Muito bom. Muito levinho, né? Levinho, não é enjoativo, muito saboroso. Não é, apesar de ser doce de leite, né? Muito levinho. Você gostou, Flávia? Que delícia, Lê. É uma alegria enorme estar aqui. Imagina, amei te receber aqui. Eu amei também. Eu gostei, porque eu acho que você gostou do meu top. Eu amei. Gente, faça em casa. Quero ver vocês fazendo, se deliciando, porque essa daqui vale a pena. É muito, muito, muito boa mesmo. Continuem com a gente, acompanhem todos os dias. E se você perdeu, lembrando que tem no YouTube, tem também no Instagram do Cozinha Amiga. E é isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho